As vagas pro meu curso sobre YouTube estão abertas, então tá aí na descrição o Dominando YouTube, tá? A gente passa por todos os métodos que eu usei pra ter aí um monte de canal no YouTube funcionando e já fatorei mais de um milhão de raios com o YouTube, com canais que eu nem precisei aparecer. E se você tem alguma vontade de começar a produzir conteúdo pra internet, na minha opinião, acho que o YouTube é o melhor lugar. Então, dê uma olhada lá, se te interessar, fica o convite. Até a gente fez um podcast há pouco tempo com a GK. Aí lá eu contei a história de que eu recebi, da primeira vez que eu recebi uma foto de pênis, porque teve mais de uma. Eu já deixo claro aqui. Mas eu não era nem famoso de internet. Mas não mandem, ele não gosta de receber, pode dizer. Eu não era nem famoso de internet. Eu tava vendendo uma cama, a gente tava morando em Boa Vista, que foi o último local que eu servi, e já pra vir pra São Paulo. E lá eu queria vender os móveis, né? Porque eu não compensava trazer móvel de Boa Vista. Poxa, Boa Vista, pra quem não sabe, é a capital de Roraima. Roraima tá lá no norte, fronteira com a Venezuela. Então ia trazer uma cama que a gente tá comprado, que era horrível, pra cá, pra São Paulo. Eu ia gastar mais no transporte do que o valor que eu paguei na cama. Então eu queria vender os móveis quase todos. E eu botei no LX na época. Teve um cara aqui, ele veio pra comprar. E, poxa, eu queria vender a cama. Fui simpático com o cara. Ele pediu informação. Falei, eu tô chegando na cidade agora. Eu falei, olha, se você quiser, eu tô passando o meu apartamento também, que eu alugo, né? Eu posso te colocar em contato com a imobiliária. Ele, poxa, que bacana. Aí logo depois disso, ele foi mandar uma foto do pau dele. Do nada! Mas olha aí, ele mandou do nada e mandou a mensagem embaixo. Olha a tática. Foi mal. No seguinte sentido, né? Foi sem querer. Se eu gostasse, beleza. Se não gostar, ele fala, não, não era pra você, era pra outra pessoa. Ele queria pegar a cama junto com você em cima. Ele queria a cama e mais uma oferta depois, né? Se a gente botasse alguma coisa ali. Mas na internet, também chega foto de vez em quando. Mas nesse episódio com a GQ, eu contei isso. E também eu falei que ia receber mais nude de homem muitas vezes. Lógico que eu não fico abrindo hoje pra ver o que que era. Já aprendi que não é pra abrir foto de seguidor que você não conhece. Mas falei que recebia mais de homem do que de mulher, né? Aí no outro dia, só vi umas mensagens assim. Isso aqui é pra equilibrar o jogo, em foto de mulher. Eu não fiquei sabendo desse episódio. Porque eu não fiquei abrindo, pô. Safadas! Eu não fiquei abrindo. Açanhadas! Vocês estão achando o quê? Não, talvez fosse um livro. A recomendação. Também não podemos julgar, mas eu imagino que fosse um livro. Em cima delas, na cama, nua. Entendi. Mas a gente recebe bem menos do que as pessoas acham. É menos do que as pessoas acham, eu creio. É, acho que é a forma como vocês abordam. Abordam o assunto, né? A gente tá sempre junto. Também. E já teve algumas moças que deram em cima de mim. Todas sumiram, misteriosamente. Elas até têm Instagram. Você entra no Instagram, tem lá o link do produto da Malu, da Vibro, do Materializa. Elas fazem propaganda pra Malu. Elas fazem propaganda. Agora, falando sério, você é ciumenta, Malu? Não, eu sou zero ciumenta. Malu, não é ciumenta. E você, Bruno? Eu sou, acho que um pouco mais, sabia? É? Mas, na verdade, eu não sou ciumento. É porque, poxa, eu sei quando tem um homem que tá, sabe, você consegue enxergar que o cara, se tiver uma brecha, ele vai querer algo a mais. Então, eu não falo que eu sou ciumento, eu não sou trouxa. Entendeu? É esse o ponto. Mas eu não sou ciumento, eu não tenho ciúme do que não existe. Agora, é uma mulher bonita. É lógico que vai ter sempre alguém de olho, pô. Não, eu acho que o ciúme é muita insegurança, né? É o medo do que pode acontecer e que você não sabe se aquela possibilidade é real ou não. E a gente tem muita, a gente passa muita segurança um com o outro. Inclusive, eu sempre brinco com o Bruno, né? Ó, se for chavecar alguém, pelo menos vai na internet. Porque aí, assim, ninguém printa, ninguém manda. E aí, eu não fico sabendo. Sei lá, né? Mas a gente é muito... A gente conversa muito abertamente sobre tudo. Então, eu até brinco. Eu sou... Eu admiro as mulheres e falo, nossa, amor, olha que mulher gata. Olha aquela mulher. Olha o corpo daquela mulher. Eu sou a primeira a mostrar, então. E o Bruno é muito tranquilo, então. Toda vez que passa uma mulher bonita, por exemplo, eu nem tô olhando às vezes. Ela que fala, olha que mulher bonita. Hum... Pode admirar, né? O que é bonito. Olha que bonita. É isso. Mas é muito tranquilo a nossa relação. É, gente, é muito tranquilo quanto a isso. A Malu é zero ciumenta. Eu, dentro da relação, sou um pouco mais, mas a gente não é ciumento. Mas também a gente entende muito a exposição do nosso trabalho. Então, eu trabalho, querendo ou não, que eu falo de saúde, de emagrecimento e tal, eu trabalho um pouco com o corpo, né? Eu não mostro o corpo, assim, explícito, né? Não fico andando de biquíni o dia inteiro. Mas eu trabalho com o corpo. Então, é natural que, vez ou outra, eu vou aparecer de top, vou aparecer de biquíni e tá tudo bem. Mas é muito sobre como você se porta quando você está assim. Eu já disse várias vezes no meu Instagram, você nunca vai achar uma foto de biquíni minha, no meu Instagram, onde você vai achar que eu sou vulgar. Porque eu vou estar posicionada de uma forma que é natural, que é uma pessoa normal. Só mais a Malu de biquíni. E é isso aí. Então, eu acho que é muito da forma como você se porta. E as fotos dela até de biquíni, sou eu que tiro. É. Tem fotos dela, por exemplo, desde que ela foi pra Maldivas, a gente foi em 2019, né? Acho que foi em 2019. 18. Final de 18, é. 2018, verdade. E a Malu, ela malhou pra caramba pra ir pra Maldivas, né? Não, eu me preparei, né? Fez um intensivão ali. Foi um dos corpos mais bonitos, assim, das fases dela. Só perdendo pra hoje. Maravilhosa. Mas... A Deus, ele continua bom aqui na Lábia, né? Mas, ela tava muito, muito linda. E eu fui tirar uma foto. E eu falei, nessa foto vão falar que é filtro. Eu sei que as pessoas vão comentar que essa bunda é filtro, não sei o quê. Eu filmei a bunda dela, peguei assim, falei, ó, só pra vocês verem que não é filtro. Ela posicionada pra foto. Porque a bunda tava perfeita, era uma obra de arte. Que isso, hein? Era uma obra de arte, tava muito linda. É verdade. Até hoje se fala da bunda de Maldivas. Então, virou uma foto dela, ela na praia. Já chegou na bunda de Maldivas. Tô chegando, gente, calma. Só que o problema é que tá ficando mais difícil. Porque agora eu tô envelhecendo, né? Já temos aí três anos. É verdade. Vai passando o tempo. É verdade. Depois de um tempo, por mais que a gente trabalhe, né? Não tem coisas que não tem volta. É, mas a gente vai tentando. A gente segue tentando. A gente é esperançoso. Mas uma coisa também, por exemplo, que até eu acho que não deixa a gente ser ciumento. O celular da Malu é o meu celular. Porque ela pode ver tudo dentro do meu celular. Ela tem a senha das minhas redes sociais. Eu tenho a senha das dela. Muitas vezes tá logado um no outro. Porque se acaba a bateria, é bom que eu esteja logado no dela pra que ela possa fazer alguma coisa. Né? Então, isso acaba dando muita confiança pra gente no final. É, suas safadas. Eu vejo os directs que vocês mandam. Agora ela vai olhar. Você apagou, Bruno? Ela pode ver agora. Procurar o celular. Não, mas isso é legal dizer, né? Vira e mexe, aparece lá na caixinha. Ah, você... Os casais saudáveis, o pessoal pergunta bastante. Porque a gente é um casal saudável, teoricamente, né? E aí o pessoal pergunta bastante. E fala, ah, tem que ter a senha do outro. Tem que ter acesso. Eu acho que eu sou a favor de que as coisas têm que ser muito claras. As cartas têm que estar na mesa. Você tem que ter muita liberdade pra ir e vir. E, além disso, você tem que ter consciência e até discernimento de que você não tem que ficar mexendo na vida do outro, né? Porque tem a senha que vai ficar todo dia entrando ali e verificando. É louca, é louca. Eu não. Tipo, ele falou, eu recebi. Eu nem sei. Eu posso entrar lá. Mas eu não vou ficar olhando. É totalmente desnecessário. Pra quê, gente? Vamos viver aqui o presente. Então, eu posso, mas eu não devo. Então, não fique louca aí. Porque aí, às vezes, a pessoa lê uma coisa fora de contexto. Aí cria toda uma história sem necessidade alguma. A gente não tem tempo pra ficar fazendo esse tipo de coisa. Não, não tem. A Lara fala uma coisa que eu gostaria de saber se você concorda com ela. Que é aquele lance de que se o cara curtir foto de outras mulheres, tipo a mulher de biquíni, que isso é como... Que ela considera desrespeito, assim. Porque outras pessoas veem, né? E aí, ah, nossa, o Bruno lá curtiu a foto de bunda de falando de tal. É, eu concordo um pouco. Eu acho que depende também... Por exemplo, a gente trabalha com internet. A gente tem muitos amigos. Todos os nossos amigos hoje, mais de convívio direto, trabalham com internet. E uma coisa que a gente sabe, vocês aqui trabalham com internet, é que, cara, o like importa. O número importa. Então, eu curto todos os meus amigos. Eu desci ali, óbvio. Eu não vejo todo mundo, né? Mas eu sigo a pessoa, porque eu quero lá ajudar no número dela. Eu vou lá, eu curto a foto dela. Passou ali no meu feed? Eu curto, eu nem li. Eu tô curtindo. Eu conheço a pessoa e tal. Mas por apoio. Então, a gente segue pessoas. O Bruno segue algumas amigas minhas. Eu sigo alguns amigos dele. E eu vou lá curtindo. Muita gente você acaba seguindo por reciprocidade. Sim. Poxa, o cara te segue assim e você vê. Caramba, o cara te seguiu, te citou várias vezes. É um cara grande, você vai e segue. Mas dando um exemplo desse ponto. Até um acontecimento que é recente. Tem uma amiga nossa, amigaça, muita amiga nossa, que é a Renata Barreto, que é uma economista. Poxa, pessoa incrível. Muito cabeça, muito inteligente. E a Renata tava na praia e postou uma foto de biquíni. E a Renata tem um puta corpo. A Renata é maravilhosa. Eu até falei pra Malu, se eu curtir, vai ter gente que vai falar com você que eu tô curtindo foto da Renata. E o povo fala mesmo. Mas é a nossa amiga, pô. É, aí é amiga, né? E eu não tô curtindo assim, escondida. É uma amiga nossa. Aí curti. Mas se eu curto, o que acontece? Eu só falo pra ela. É, pô, príncipe. Você não fica chateada? Você não fica chateada? Mas era uma foto que não era uma foto na praia. Não era uma mulher aleatória que apareceu lá. E não era uma foto aleatória, sensual, sabe? Com esse quesito. Se fosse uma outra foto assim, eu até entenderia. Tanto que tem foto de amigas nossas. Que às vezes aparece e eu falo pra Malu, ah, não tem como eu curtir isso, porque vai dar um problema. Essa foto aqui não tá dando pra eu curtir não, amor. E já aconteceu da gente comentar sobre isso. A gente tem esse discernimento interno, né? Sim. E o Bruno fica curtindo foto de umas mulheres aleatórias. Eu também acho desrespeito. E o Bruno também acharia, se fosse um homem lá, um gostosão, ele sentiria ciúmes. Ele ficaria puto, na verdade. É, mas é nesse ponto. É nesse ponto que ela comentou. Com razão. Com razão, exatamente. Eu concordo. Eu acho que tem que ter um certo respeito. Como é amor? A mulher de César não basta parecer... É, tem um ditado da época de César, né? O ditador romano. Foi no final da República e depois virou o Império. Teve uma hora que mencionaram que a mulher dele podia estar envolvida em uma certa espécie de conspiração, tendo um caso e nada ficou provado no final das contas, mas ele separou. Ele falou, ah, por que você separou da mulher dele? Ele disse, porque a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. É polêmico isso, mas eu concordo. Na época. Ele era um cara público. Ele era um político romano, né? Então esse é um ditado famoso. Mas tem essas coisas. Senão, é aquilo. O pessoal começa a ver coisa onde não tem. Se eu ficar fazendo coisas assim. Então é até pra evitar a fadiga. É, pra evitar a fadiga. O Bruno brinca muito, né? De vez em quando a gente tá lá gravando podcast, aí o pessoal fala, aí faz um corte, aí os comentários são, namore alguém que olhe pra você como o Bruno olha pra Malu e tal. Aí o Bruno fala, eu só tava olhando pra você, tipo, não tava nada demais. Então as pessoas veem o que elas querem. Óbvio que a gente é apaixonado pelo outro, né? A gente, pô, tem um relacionamento muito legal, admiração e tudo. Mas é isso, as pessoas enxergam algumas coisas que às vezes nem a gente enxerga, né? Então vai saber que elas vão enxergar mais que nem existe. Pois é.